Meu pensamento Me abraçando, beijando o meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou, só sei que não tem fim Mas alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai desistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Mais alguém, alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai desistir, não vai entender Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Amar você Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Meu momento Instante em que eu choro por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso e dizendo assim Não sei como esse amor começou Eu só sei Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento, vai chegar Inesperadamente embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro, apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai desistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Amar você Seu olhar Te deixando por inteiro, apaixonada Te deixando por inteiro, apaixonada Eu não vai desistir Esse alguém Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que posso será dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu, sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Muito obrigado!